Olha só essa pasta de brilho caseiro incrível que eu fiz aqui em casa. Rende muito, espuma bastante, o melhor, deixa suas panelas como novas. Vem aprender que é super fácil. Vamos precisar de duas barras de sabão glicerinado, pode ser qualquer cor, a que eu estou utilizando é esse transparente com os pontinhos verdes. Pessoal, já me conta de onde me assiste, quero muito saber até onde os meus vídeos estão chegando, me conta que acabando aqui vou estar te enviando um super beijo e um grande abraço. Ah, e também no fim do vídeo me dê uma nota de 0 a 10, sua opinião é muito importante para mim. É só ralar muito bem, e colocar tudo em uma panela. Vamos adicionar 2 litros de água e levar no fogo médio até derreter por completo. Após derreter, vamos adicionar 5 colheres de sopa de detergente, pode ser o da sua preferência. 3 colheres de sopa de sabão em pó, o que você tiver na sua casa, e mistura tudo muito bem. Vamos adicionar também 2 colheres de sopa de vinagre, mistura bem. E agora, vou adicionar uma colher de sopa de creme dental. E o creme dental também pode ser da sua preferência, o que você tiver aí na sua casa. E aqui está o grande segredinho, vamos adicionar uma colher de sopa bem cheia de sal de cozinha, o sal que a gente usa aí para cozinhar mesmo, e mistura tudo muito bem. Para ficar numa cor bem bonita, vou colocar um pouco de corante rosa. Transfira para alguns recipientes, e aqui já dá para notar como o rendimento é surpreendente. Vamos deixar descansando de um dia para o outro, ou no mínimo, 12 horas, o meu ficou quase 2 dias. Agora é só desenformar. E olha só o resultado. E agora é só cortar, olha que firme que fica a nossa pasta de brilho caseira, vamos colocar em um pote e utilizar. Agora vou mostrar para vocês como dá um brilho incrível nos seus alumínios. Aqui, eu peguei a própria forma que eu desenformei, para mostrar o brilho que fica para vocês. Olha só o tanto que rende, o tanto que faz espuma essa pasta de brilho. E agora aí é só arear normalmente com a esponja de bombril, e olha só o brilho que incrível, pessoal, me deixou impressionada. Eu amei essa pasta de brilho, rende bastante, vale super a pena. Aqui eu tenho esse portinho que coloca ração para o cachorro, está bem manchado, é só passar nossa pasta caseira e olha como limpou tudinho. Parece até um limpo alumínio de tão poderoso. Vale super a pena, melhor que qualquer limpo alumínio que você utilizar, e sem falar que limpo alumínio estraga a nossa pele, as nossas mãos, porque é muito forte. Aqui agora, estou enxaguando e olha só o resultado, fica um brilho surreal. Nem dá para acreditar que só com esses ingredientes eu fiz essa pasta aqui em casa. Vale muito a pena, faça aí na sua casa que você vai amar. Obrigado. Obrigado.